Oi pessoal, tudo bem? Eu tô com o microfone aqui bem pertinho da minha boca, porque hoje o vídeo é de asmi. Acho que é assim que se fala, tá? Espero que sim. Então, meninas, no vídeo de hoje eu vou fazer isso com vocês, eu vou fazer as minhas unhas com asmi. Eu já vi maquiagem, eu já vi de tudo, então hoje, prepara-se, aperte os cintos, que hoje o negócio vai pegar fogo. O microfone, gente, tá aqui nessa... Eu não posso falar assim, é o vídeo inteiro assim, tá bom? Bom, gente, o microfone tá nessa posição aqui, por quê? Porque eu vou baixar as unhas e vou começar a fazer as unhas aqui, entendeu? Se aí a gente fica pertinho. Então já clica nesse gostei, tá? Clica nesse gostei, menina. Se inscreva aí no canal, faça parte da nossa família e é isso aí. Vamos assistir esse vídeo aí, vamos ver no que vai dar e conte as sensações que você sentiu. Eu estou com essas cores de esmaltes. Lindas, maravilhosas, fabulosas. Estou com essas duas opções de base, olha. Essas aqui custam muito caro, pelo amor de Deus, mas aqui na etária é baratinho, baratinho. Tem esse esmalte aqui, ó. Esse esmalte não é esmalte, eu errei. Isso aqui é óleozinho pra unha, ó. E tem isso aqui também, gente, esses pozinhos que eu acho que eu vou usar, ó. Olha que lindo. Meu Deus, tá voando tudo. Não posso respirar. Espera. Eu tenho que falar baixinho. Aqui, agora o próximo. Tá imitindo, não tem tampinha pra arrancar, desculpa. Mas vamos embora. Minhas unhas estão aqui, ó. Então, vamos aqui embaixo agora ver minhas unhas. Vamos embora, minha gente. Vamos embora. Som, 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 som. Oi, eu estou na igreja. Vou pegar esse óleozinho aqui, ó. Minha mesa velha está fazendo um barulho estranho, mas tudo bem aqui, ó. É machucado? Ai! É um pouco de machucado, eu acho, né? Mas tudo bem. Ele está com esmalte, vamos tirar. Tirei o esmalte das minhas unhas que eu tava. Agora eu vou pegar um palitinho pra eu poder limpar depois as unhas. Esse palito pra passar em volta dos esmaltes, porque é o melhor palito do mundo. Gente, eu me cortei aqui mesmo? Isso tá doendo psicologicamente? Não sei, não sei, eu não sei. Bom, vamos embora pintar essas unhas. Qual será que eu uso agora? Esse aqui, ó, porque ele é passe. Olha, ele é passe. Vamos lá pintar. Vamos pintar. Não vai dar pra ouvir passando esmalte, eu acho. Gente, essa base aqui é muito boa. Meu Deus do céu. Sério, muito boa. O pincel dela também é muito bom. Olha, pintei as unhas. Secou? Não. Dá uma olhada. Não vai poder mexer nela, não. Eu amo essas duas cores. Só que eu sempre uso mais rosa, sabe? Aqui eu vou dar um pouco. Eu vou usar esse aqui, ó. Psico. Nossa, esse cara é muito louco, cara. Muito louco. Vamos ficar malucas. Passar esmalte gerencioso, né, gente? Meu Deus do céu. Ok? Eu vou pintar primeiro essa primeira camada e depois eu vou na outra. Vamos lá. Olha só. Faz barulho algum. Cadê o barulho daqui? Não tem barulho. Olha, gente. Isso aqui é obra de Jesus. Olha só que delícia. Meu Deus do céu, eu tô adorando fazer isso. Por que não tem barulho? Queria fazer... Caraca, caraca, caraca. Vem bem pertinho. Nada. Zero. Zero barulho. Jesus Cristo, que delícia. Olha isso. Pastel de forno, o quê? Eu quero a unha pintada. Olha. Ana Carla, pinta as tuas unhas agora. Olha só. Olha essa unha, menina. Ai, sujei ali. Olha que linda essa unha, menina. Vamos casar com ela. Olha só. Meu Deus do céu, querida. Olha isso. Olha só, que delícia de fazer unha. Ai, meu Deus do céu. Eu amo fazer unha. Olha só. Tem até esmalte debaixo dessa unha aqui, ó. Ai, que delícia. Ah, que delícia, cara. Olha a sujeira que a pessoa se encontra. Olha só. Vamos lá pintar essa unha aqui agora também. Vamos embora. Olha só. Olha isso. Meu Deus do céu. Jesus, que droga que eu tomei. Meu Deus do céu. Asma em mim pra droga. Fica viciadinho, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá passar o palito. Oh, Jesus, que cutícula dura. Meu Deus do céu. Estou vestido de uma louca fazendo isso, mas estamos fazendo. Se vocês gostarem, eu posso fazer justiça a coisa. Sei lá, decorando as unhas. Não sei. Ai, caguei ali. Tira um excesso muito excessivo. Jesus está comigo. Ai, eu já devo estar louca. Cara, meu Deus do céu. Pera aí. Isso não dá pra ouvir. Ok. Agora eu vou passar o top coat, bem assim, maravilhoso. Vou ver se secou. Secou, né? Vou aplicar aqui a bagulheira, né? Vou passar hoje duas camadas de top coat, tá? Esse top coat é muito magnífico, cara. Muito magnífico. Quando eu passo várias vezes é que eu estou puxando a bolinha. Porque às vezes pode dar bolinha. E esmalte muito grosso da bolinha. Então, eu estou tirando o excesso aqui. Porque eu estou tirando o excesso, entendeu? Sai daí, bolinha. Tem uma bolinha ali, ó. Olha, filha da mãe. Sai daí. Olha. Olha essa unha. Pelo amor de Deus, vou casar com ela. Vamos lá. Eu só passo palito nessa unha, meu Deus do céu. Só palito, só palito. Está cansando já, né, querida? Está cansando. Eu tenho que ser rápida, porque top coat, ele enruga. Se você demora muito para passar o palito, ok? Pronto. Agora eu vou limpar minhas unhas. Esse é o barulho do algodão. Sim, gente. Eu faço essa bagunça nas minhas unhas todas as vezes que eu vou esmaltar. Mas com esmalte claro não parece tão bagunça, entendeu? É que eu caguei ali no cantinho, mas tudo bem. Tudo bem o caramba. Eu estou triste que caguei ali no cantinho. Está vendo ali no cantinho da unha? Caguei ali, mas tudo bem. Não, não estou bem. Não estou bem. Espera. Mas já passou. Até a próxima eu posso fazer a minha unha, tipo, cortando e lixando, se vocês quiserem. Entendeu? Meu Deus, deve ser muito louco para quem tiver agonia. Olha. Tirou. Olha que colou o algodão. Ah, isso aqui, ó. Eu vou tirar só depois, tá? Senão eu vou estragar a minha unha. Olha essa unha aqui como é que está cagada. Fazer o quê? Eu manchei minha cutícula ali. Já era, tá, gente? Aqui está manchada. Eu não vou conseguir fazer aquele acabamentinho gostoso. Assim que você tira o algodão, enquanto você está com a unha pintada. Pega um outro palito de apoio e pronto. Já estamos 40 minutos aqui junto. Gente do céu, isso não está fácil. Olha esse dedo. Estou lascada para empair depois. Aí a pessoa pensa, né? Por que eu pintei com essa cor escura? Eu poderia ter pintado com branco? Ai, a gente só pensa depois que pinta, menina. Eu poderia ter usado mil coisas que eu tenho para proteger, mas não sei, tá? Eu não sei porque eu não gosto bem. Ok? Pegando o algodão. Uau, olha isso. Gente, eu não consigo falar baixo. Daqui a pouco eu estou gritando. Socorro, estou conseguindo. Já estou 40 minutos falando baixinho. Isso aqui é uma atividade boa para você fazer que você tem que falar alto aí, ó. Eu não falo alto, eu grito. Eu não vou passar esse trabalho, não. Que nem eu fiz aqui. Não vou. Aff, Maria. O bagulho não sai. Mas esse trabalho aqui é muito bom. Daí passa em cima das cutículas. Menina, você se lasca para tirar. Socorro. Olha isso. Eu limpei. Agora eu vou limpar os dedos. Mentira, eu vou limpar a outra mão porque... Se eu demorar demais na outra mão, eu me lasco também. Vamos lá. Agora eu canhoto é uma negação. Essa aqui eu passei o dedo, sabe? E daí eu tirei. Olha como isso sai fácil sem mais trapeiro. Vocês estão vendo? Vocês não estavam. Agora vocês estão, né? Olha só essa unha como tá cagada. Como é que eu vou resolver ela depois? Olha só no juízo final. Porque olha, tá complicado. Quem tá fazendo a unha comigo, comenta. Porque alguém tem que tá fazendo as unhas assistindo meus vídeos. Mentira, gente. Se você não estiver fazendo, estiver comendo, divida comigo, tá? Na verdade, eu não vou poder comer que eu tô com a unha recém-feita. Então, guarda um pouquinho pra eu comer depois. Essa unha tá muito cagada, gente. Vou passar depois mais uma camada de esmalte bem delicadinha pra vocês, tá? Olha só as habilidades. Quero esmalte infantil nessa vida aqui. Poderia ter usado em volta das unhas, né? Poderia. Parece impossível, né? Limpar a unha. Também acho. Parece impossível, mas tipo, depois de umas 50 horas você limpa. Agora eu vou pegar aqui a paleta aqui. Nossa, se tivesse fresquinho, o acabamento ficaria muito melhor, gente. Porque fazer um ir no calor, eu sinto muita dificuldade, sabe? Sempre senti. Ai, caramba, caguei tudo ali. Aqui eu pego essa parte de trás do palito e pego o algodão. Assim. Olha como esse removedor não tira as coisas, gente. Pelo amor de Deus. Olha só a raiva que você passa. Você passa a raiva. Eu tô passando raiva aqui. Mas é tudo bem. Olha, gente, a luta que é. Nunca mais uso esmaltes escuros com esse removedor. Pelo Deus do céu. É muito ruim esse removedor. Paguei um euro. Mas foi uma porcaria. Tirei, gente. Tirei, venci. Tentei vencer o mal. O mal é o esmalte de excesso. Filho da mãe. Aqui. Olha, tirei, gente. Tirei, gente. Venci. Olha essa mão que linda. Agora essa aqui, ó. Nem tirei do dedão. Mas abstrai, abstrai. Pronto, gente. Agora eu vou pegar o meu top coat de novo. Vou aplicar em cima da minha mãe com cuidado. A melhor coisa é você fazer assim. Não faço aqui, não fiz na outra mão, não. que eu vou passar mais uma camada, porque eu sou viciada nessas coisas. Muito viciada. Meu Deus do céu, querida. Olha. Mas tem uma unha, mas é tudo bem. Aqui. O que vocês acharam de minha roxa? Hum? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosas. Não esquece do gostei. Compartilha esse vídeo, tá? Que deu muito trabalho. Então, beijo. E até a próxima. Tchau.